A subordinada aos temas implementação da cultura de compliance, segurança cibernética, zero trust e greenwashing no setor financeiro, prevenção e desafios, o Hotel Intercontinental foi o palco esta terça-feira da 3ª Conferência Nacional de Compliance. A promotora do evento fez na ocasião uma abordagem sobre a temática. Nádia Feijou considerou bastante importante a realização de conferências como estas. Nós realmente realizamos esses eventos e pensamos em compliance na perspectiva de contribuir para a construção de uma geração angolana mais comprometida com compliance e com as boas práticas corporativas. Quando a nossa sociedade estiver num nível em que possamos considerar mais comprometida com compliance, mais comprometida com as boas práticas corporativas, aí sim, podemos considerar o trabalho da ANF feito. Enquanto isso, continuamos a trabalhar, vamos continuar a produzir eventos dessa natureza, vamos continuar a fazer formações, vamos continuar a fazer consultoria, porque acreditamos de verdade que o compliance pode mudar a sociedade, pode mudar o mundo e vamos continuar a passar essa mensagem. Um dos parceiros do evento, a Sistec Soluções, estava representada pelo Sr. Jorge Duarte, que é da opinião que já há um crescimento considerável do compliance no setor corporativo. Eu diria que sim. Nós, sendo uma empresa que está muito ligada a áreas tecnológicas, temos contacto próximo com a banca, mas também trabalhamos com outras áreas da indústria. E temos tido contactos das mais variadas fontes que nos pedem ajuda relativamente, por exemplo, à utilização das energias renováveis. Isto significa que há uma preocupação por trás desses pedidos e de que isto obedeça a uma estratégia que as empresas já começam a implementar no nosso país. Pela Comissão de Mercado de Capitais, falou a sua Presidente do Conselho de Administração. Vanessa Simões valorizou o encontro, tendo ressaltado a importância do compliance no setor corporativo. Esta é a nossa terceira conferência angolana de compliance e tem grande relevância para nós. No fundo, acaba por ter uma grande relevância para todas as empresas, mas uma importância especial para o mercado de capitais, uma vez que as empresas que se relacionam com o nosso mercado, no fundo, têm que obter a padrões de governança corporativa. Portanto, têm que obter a bons padrões, a boas práticas de compliance e também, no fundo, de reporte financeiro. Portanto, vemos que esta discussão vai permitir, no fundo, abordar temas de interesse, quer para as empresas angolanas, quer para o próprio mercado de capitais. Edir Seca, diretor de compliance da Budiva, parabenizou a organização e incentivou para que surjam mais eventos como estes. Mais uma vez louvar a iniciativa da Nádia, está na terceira conferência e estes temas não se esgotam nessas conferências. Há necessidade de capacitarmos as nossas equipas, de maior comprometimento dos nossos bordes, maior divulgação dos temas e maior sensibilização de todos. Para falar sobre segurança cibernética e zero trust no setor financeiro, foi convidada Hortência Matos, do Banco Caixa Angola. As instituições financeiras devem enfrentar com mais responsabilidade as ameaças a nível de ataques cibernéticos, implementando políticas e procedimentos para garantir os dados que são confiados às instituições. Portanto, participei como moderadora deste painel e saiu muito enriquecida esta conferência. A NIEF Confujur realiza a terceira conferência nacional de compliance numa cobertura direta da TV Belas. TV Belas. Há 10 anos a crescer com Angola.